Companheiros e companheiros, esse ato que nós fizemos aqui, que o movimento popular, que a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, a CUT, a CTB, fizeram em apoio à democracia e ao presidente Lula, demonstra a vitalidade que a militância do Rio de Janeiro tem. E por isso, a resposta que nós vamos dar nas ruas contra a condenação injusta do presidente Lula será cada vez maior. Perseguir e condenar o presidente Lula é condenar um projeto político que levou os miseráveis à mesa do consumo, que levou os excluídos à inclusão social. Portanto, condenar o Lula não é condenar uma pessoa, é condenar um projeto político. Por isso que nós do Partido dos Trabalhadores estamos e estaremos sempre nas ruas.